Davi, por que você está rindo sozinho? Você não está sabendo não, Elisa A mamãe hoje vai me levar no cinema Eu nunca fui no cinema Jura, Davi? Ela vai te levar no cinema? Ai, ela não vai me levar Boa, eu estou sateada Fala com ela, irmãzinha De repente ela leva você É, vou fazer isso Mamãe, eu também quero ir ao cinema Oi, pessoal, eu sou o Davi E eu estou aqui hoje para ir ao cinema Eu não sei se a Elisa vai Mas vai ser muito legal, muito maneiro Mamãe vai colocar uma roupa muito legal em mim Mas, Elisa, eu vou levar você sim, meu amor Davi, a mamãe vai me levar também Que legal, vamos os dois para o cinema Oi, pessoal, hoje eu estou aqui com a Elisa Que está meio que despenteada E o Davi, o meu novo Baby Alive menino E eles hoje vão para o cinema, não é, Elisa? Vão sim, pessoal Eu e o Davi, nós vamos para o cinema Me conta aqui nos comentários Se vocês gostam de ir no cinema Se vocês já foram no cinema E não esquece de curtir esse vídeo E de se inscrever no canal Isso aí, de se inscrever no canal E de também colocar o dedo no sininho Para receber o aviso do vídeo No seu celular ou no tablet Vou começar mostrando para vocês A roupinha da Elisa Eles sentem muito frio no cinema Então, ela vai de casaquinho Olha que casaco lindo, pessoal Ele é rosa Aqui tem um fecho prateado Que lindo Olha, ele é todo forrado Não vai ter como sentir frio no cinema sim, Elisa E a Elisa hoje vai colocar Essa calça toda brilhosa Olha que linda Vou vestir a Elisa Para depois mostrar os acessórios E vamos ver o que eu vou fazer no cabelo dela E depois eu vou arrumar o Davi Tudo bem, mamãe? Arruma a Elisa aí Que eu vou tomar um suco Vamos lá, Elisa Vamos trocar de roupa para você ficar bem bonita Olha que demais A Elisa com essa calça de brilho E esse casaco Está muito bonita para ir ao cinema E o sapatinho da Elisa também é assim Meio prateado Vai ficar muito fashion Olha que linda Ficou muito fofa com essa roupinha Como é que você quer seu cabelo, Elisa? Mamãe, eu gosto de trança E eu quero fazer uma mecha rosa no cabelo Hum, eu vou usar aquela canetinha de mentirinha Que quando lava o cabelo sai a mecha Isso, mamãe Eu quero ir bem fashion para o cinema Então vamos lá pentear o cabelinho da Elisa Mamãe, eu adorei esse laço da Cinderela Aqui na minha trança Ai, e a mecha rosa? Vou usar essa canetinha Para a gente fazer só uma mechinha rosa aqui, Elisa Ai, mamãe, faz do outro lado Tá bom, só mais uma Ai, eu adorei Agora vamos passar um batomzinho bem de leve Porque você não pode usar batom muito escuro Colocar seus brincos E mostrar para o pessoal de casa A sua bolsinha Ai, mamãe, eu estou muito bonita para ir ao cinema E agora a sua bolsinha E agora a sua bolsinha Pode segurar, Elisa Você já está pronta Davi, vem se arrumar, meu amor Vou esperar o Davi se arrumar Já volto Uba, uba, uba Chegou a minha vez O Davi também sente frio no cinema Então ele vai colocar esse casaco jeans Com pelo aqui Muito fashion, muito bonito E vai colocar uma calça jeans Depois eu vou colocar o tênis e os acessórios Vamos lá, Davi Vamos trocar de roupa Pronto, Davi Você já está com seu conjuntinho jeans Agora vamos colocar esse tênis muito legal Olha que tênis legal, pessoal Ele é todo colorido Porque o Davi está todo de jeans Então a gente vai colocar um tênis coloridinho nele Esse tênis é azul, lilás e laranja Olha que legal Ficou o Davi com esse tênis É um tênis de bebê muito legal Ah é, pessoal O Davi tem um óculos escuro que ele adora Esse óculos aqui, olha Todo radical Mamãe, eu também quero uma mecha no cabelo Davi, você é muito pequeno pra fazer mecha no cabelo Tá bom, Davi Vou fazer uma mecha verde no seu cabelo E não tem problema Porque essa canetinha é pra isso mesmo Pra fazer uma mecha de mentirinha E depois se molhar sai Mas é bem pouquinho, Davi Você é muito pequeno Pronto, já está bom E agora o seu óculos Mamãe, o Davi já está pronto Vocês já estão prontos pra ir pro cinema Estão dois bebês muito lindos Olha como é que o Davi tá chique Ele tá parecendo aquelas crianças Que vivem lá naqueles países frios Que se vestem assim Com coisa peluda no pescoço Eu adorei o estilo dele É, eu também achei muito legal Eu espero que vocês também tenham gostado, pessoal Um beijo E até o próximo vídeo Vamos, Davi Vamos pro cinema se divertir Vamos pro cinema